Volta a linha azul, onde for estritou, onde for voar Te espero a cada manhã, sou Maracanã, sou a que espera Volta a linha azul, onde for estritou, onde for voar Te espero a cada manhã, sou Maracanã, sou a que espera Vivemos tantas alegrias, no riacho da melancia Foram tantas brincadeiras, na copa das caralhobeiras Repousando sobre os galhos, já se foram tantos gralhos Volta a linha azul, sem norte e sem sul, onde for voar Te espero a cada manhã, sou Maracanã, sou a que espera Volta a linha azul, sem norte e sem sul, onde for voar Te espero a cada manhã, sou Maracanã, sou a que espera Tchau, 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 tchau E aí E aí